Também pode oferecer através do 3235000. A polícia não quer saber quem você é, não quer saber onde você mora, não quer saber nada de você. Só quer saber a informação sobre o crime ou os crimes. Quem quiser pode usar, pode usar que eles guardam sigilo e preservam a sua segurança. E o Ministério Público, hein, vai denunciar nove policiais militares envolvidos na morte do menino Joel. Neste fim de semana, parentes e amigos festejaram essa decisão. É uma conquista de fato, né? Então, eles festejaram fazendo uma homenagem ao menino assassinado em novembro do ano passado, durante uma operação policial. Os PMs envolvidos devem ser indiciados por homicídio e omissão de socorro. Veja mais detalhes na reportagem. Essa foi a roda de capoeira em homenagem ao menino Joel. Aconteceu esse fim de semana. Ele praticava esporte junto com o pai, mestre Ninho, um grande capoeirista. Inclusive, que com sua equipe de capoeira lá no Nordeste de Amaralina, resgata muitos jovens, sabe? Ajuda através desse esporte a tirar os jovens das drogas. Criava bem o seu filho. Quando, de repente, o menino estava em casa, levou dois tiros na cabeça e morreu. Então, essa decisão do Ministério Público de denunciar os policiais militares aliviou e deixou os pais de Joel mais confiantes. Vamos ouvir. Nós festejamos o indiciamento desses policiais com mobilizações como essa. O que nós podemos fazer é mobilizar para que o caso de Joel, como foi dito, não caia no esquecimento e também pela representatividade que a criança tinha no bairro. Nós queremos que os nove policiais envolvidos no caso do dia 21 de novembro, que venham a ser julgados pela Justiça Comunha. O Ministério Público está apurando, está cobrando e a gente tem mais é que agradecer essa luta, né? Que essa luta aplica a toda a comunidade do Nordeste que quer uma razão, quer explicação e quer justiça. Daqui a pouco, aqui no estúdio, ao vivo, a gente vai falar com o doutor Valdemar Oliveira, que é do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, sobre esse tema. Agora, eu vou chamar é Gabriel Pinheiro, que está ao vivo também com o promotor da Vigalo. O promotor da Vigalo, que é um grande batalhador, sabe? Para que a justiça seja feita, apesar do nosso Código Penal. Apesar do Código Penal, não é, Gabriel? Quais as informações do promotor da Vigalo sobre essa denúncia? Sem dúvida, Daniela. O promotor da Vigalo, que está cuidando pessoalmente desse caso, neste momento, já se encontra aqui do meu lado. E vamos perguntar a ele diretamente. Doutor Davi, muito bom dia. Quais são as últimas informações? O que é que se tem de mais novo no caso do menino Joel? Bom dia a todos. Bom dia, Daniela. Bom dia a você, Gabriel. O que nós temos de novo é que esse inquérito, eu acompanhei o final dele, juntamente com a doutora Jussara, na delegacia 28ª. O que acontece é o seguinte, ela concluiu o inquérito e no seu relatório ela colocou como se o crime fosse militar. Não é. Desde 1996, o Supremo já sumulou, o STJ já tem entendimento de que é crime comum. Só um entendimento rápido, doutor. Com relação a isso, de crime militar, isso significaria então, para que o público entenda, que o crime não seria julgado na justiça comum, é isso? Exatamente. Ela entendeu dessa forma. Mas só que esse entendimento, quem forma a opinião sobre o crime é o Ministério Público. E nós estamos embasados na lei e o crime é comum, foi um crime comum. E mesmo que não fosse, o entendimento hoje das nossas cortes é que mesmo policiais militares, em serviço praticando o crime, em se tratando de homicídio, tem que ser submetido ao Tribunal do Júri. Diante dessa posição, o que é que acontece de fato, doutor? O que aconteceu foi o seguinte, como o inquérito chegou para mim sem o indiciamento formal dos acusados, ou seja, não foi fornecido nos autos do inquérito os boletins individuais dos nove suspeitos, que até o momento eles são suspeitos. Então eu pedi, não, eu determinei que os autos retornassem à delegacia para que a doutora delegada acostasse os nove boletins individuais dos nove envolvidos no fato. É, doutor Davi, a Daniela Prata, ela tem uma pergunta para o senhor. Oi, doutor Davi Galo, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Baiano Ar. Em relação a 275 inquéritos instaurados até 2009, segundo dados da Corregedoria, para apurar supostos confrontos, né, de policiais militares ou civis com a comunidade. Quais as possibilidades desses policiais de fato cumprirem a lei sendo presos? Olha, o que eu posso lhe dizer hoje, Daniela, que o Ministério Público está empenhado nessa elucidação e tem acompanhado de perto. A possibilidade é grande, nós sabemos que os entraves, sobretudo dentro da própria justiça, são muito grandes. Hoje, para você ter uma ideia, na segunda vara do Tribunal do Júri, não existe a mínima condição de trabalho, nem para juiz, nem para promotor. Falta serventuário, as pautas não são cumpridas, os oficiais não cumprem os mandados. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos apurando, na medida do possível, denunciando, e nós estamos, como diria no jargão popular, nós estamos correndo atrás. O que a gente pode assegurar ao Ministério Público do Estado da Bahia é que nós não vamos baixar as armas e vamos correr, sim, vamos pedir e lutar pela punição dos culpados. Porque esse estado de violência que está em Salvador, Salvador encontra-se hoje em um estado deplorável. Nós temos mais de 5 mil inquéritos até 2007, sem solução, dormindo, descansando nas prateleiras das delegacias. Doutor Davi, o senhor falou aí sobre essa violência em Salvador. Um dado desses dois primeiros finais de semana deste ano registra 37 homicídios, apenas, Daniela, nestes dois primeiros finais de semana, que coloca Salvador na triste primeira colocação como capital mais violenta do Brasil. Isso é um fato que se retrata também lá no Ministério Público? Olha, engraçado. Isso é um dado que eu já venho falando há muito tempo. Porque fala-se muito em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o que eu venho dizendo é que Salvador tem, há muito tempo, já é a capital mais violenta do nosso país. É o município mais violento. Por quê? Porque nós não temos uma política de investigação, uma política de investigação e elucidação dos crimes. Então, o que é que tem ocorrido? O que tem ocorrido é que se mata, o inquérito é instaurado e fica parado lá, não se investiga. Então, o delinquente, ele vê que, infelizmente, ele está vendo que matar vale a pena. Porque não está tendo uma resposta à altura do Estado. Hoje, doutor Davi, com relação à estrutura do Ministério Público, são quantos, o senhor falou aí, de casos parados? Quantos promotores, além do senhor, para cuidar de tudo isso? É um número suficiente? Olha, infelizmente, a começar pelo número de varas do júri da capital, nós temos apenas duas. Você acabou de me dizer que Salvador hoje é a cidade onde mais se mata. E nós temos, infelizmente, nós temos menos varas do júri do que Aracaju, do que Maceió. Nós temos duas varas do júri. Para você ter uma ideia, são seis promotores, três promotores em cada vara do júri. E o que é que nós temos? Hoje, eu tenho na segunda vara seis mil processos em andamento, seis mil processos, sem solução, sem julgamento, com impunidade, imperando, infelizmente, é isso que está acontecendo. Em casos como este, voltando aí à história do Joel, como é que fica a investigação numa situação em que há envolvimento de policiais militares, em que há possibilidade do crime ter aí duas esferas, a criminal, a esfera também militar e também a esfera administrativa, como é que fica? É mais complicado ainda? Olha, nesse caso, especificamente, aqui eu tenho até que parabenizar a autoridade policial, foi um trabalho muito sério, se chegou rapidamente, através das perícias, ao autor do disparo. O que muita gente fala é porque não é apenas o que disparou que cometeu o crime. Nós temos um grupo de nove pessoas naquele dia, onde um atirou e os outros estavam dando cobertura. Então, eu não entendo por que é que se vai denunciar apenas um, se o artigo 29 é claro. Tudo bem, nós temos um autor que atirou, o autor direto, o autor material, mas nós temos os outros que são partícipes. Então, todos aqueles que participam do crime incidem nas penas a ele combinadas. Por parte do Ministério Público, então, como é que fica finalmente aí essa denúncia? Olha, a denúncia eu estou aguardando, deve estar retornando para mim com os boletins até o final da semana. E pode ter certeza, é isso que eu queria deixar bem tranquila a sociedade de Salvador, a família de Joel. Nós vamos buscar justiça. E pode ter no Ministério Público um aliado daqueles bem aguerridos. Nós vamos buscar essa justiça. Chega, crimes como esse são crimes hediondos, terríveis. Para você ter uma ideia, eu mesmo já me lito nisso há muito tempo. Mas pegando o inquérito e ver a forma, a crueldade como ele foi cometido, é a coisa que choca. Então, não nos resta nenhuma outra saída. A não ser a justiça. Olha, o doutor Daniela, que também acompanha esse caso de muito perto, tem mais uma pergunta para o senhor. Pois não. Na verdade, doutor Davigala, eu queria só que o senhor deixasse uma mensagem sobre o que e como as pessoas devem e se podem procurar o senhor. A gente recebe aqui no Baiano Ar, mas nós como jornalistas não temos competência. Às vezes a gente repassa as denúncias. Não temos competência para julgar. Essa é uma atividade boa que o Ministério Público pode fazer. Como as pessoas devem chegar até vocês? O que elas devem levar? Onde devem ir? Olha, inicialmente nós, como nós promotores de justiça, somos servidores públicos. Então, por obrigação, nós temos que servir ao público e atender ao público. A sociedade, ela tem que ter, toda vez que ela se vê lesada, seja no homicídio, seja em qualquer outro tipo de crime, ela tem que se conscientizar que quem paga os nossos vencimentos é a sociedade. Então, não tem que ter, tem que procurar, se tiver qualquer dúvida, nós estamos lá para isso. E se não atender, porque é um dever nosso atender bem a sociedade, que se procure o órgão superior do Ministério Público. Mas é nossa obrigação e eu estou aqui, sempre estive à disposição. Claro que a gente tem momentos que vai estar em audiência, momentos que vai estar fazendo um julgamento. Mas em outros momentos nós podemos e sim devemos atender a sociedade. Ok, doutor Davi, muito obrigado. Daniela. Muito obrigada, Gabriel Pinheiro. Obrigada, doutor Davi Galo, mais uma vez no Bahia Noir, trazendo informações também sobre a impunidade, porque é a impunidade, segundo especialistas como ele, que fomenta o crime. Daqui a pouco, o que fazer com nossos filhos? Será que o doutor Valdemar Oliveira pode responder essa pergunta? Ele que labuta há mais de 20 anos com meninos em situação de risco. A gente vai falar sobre o crescimento da violência, o crescimento da criminalidade, do envolvimento de jovens com tráfico, enfim, com assassinatos.